Mulher do Brasil! A expectativa é sempre boa, tem que estar preparado, autoestima boa para ser campeão de novo. Se não for, é o acaso, é o jogo. Vamos jogar bem, vamos ganhar, as crianças estão em casa torcendo, vai dar certo. Hoje a gente tem a disputa de terceiro lugar e a disputa dos campeões. Então nós estamos agora mesmo, a gente está realizando a final dos peladeiros de sábado. E daqui a pouco a grande final dos peladeiros de terça-feira, que é a categoria veterano. Nessa de sábado é a categoria livre. A gente vem ver o pessoal jogando aí, o veterano, o pessoal livre. Hoje eu estou parado por conta da minha profissão que eu jogo bola hoje, mas sempre que possível eu estou aqui acompanhando o pessoal. Vai William! É, sempre eu venho, né? Sempre ele está chamando para torcer por ele, para vibrar por ele. E aí eu gosto de vir participar, ele é uma coisa que ele gosta, né? Hoje eu estou até aqui tranquila, né? Porque ele vai para... Ai, ó! Ai, ó! Ai, que ótimo! Para esse time dele reagir, porque, pelo amor de Deus, está muito ruim esse time que ele está... Que não pare de enverrar Vila da loucura, até o terror! A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde Vila do Parabola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol Cara, assim, estou muito contente porque, assim, eu sofri uma contusão. Assim, quebrei meus dois dedinhos aí, dando treinamento para uns moleques. E 60 dias parados, quando começou o campeonato fiquei muito triste, porque eu não ia poder participar do campeonato. Hoje surgiu o convite para mim vir assistir. Um goleiro para o Vini traz seu material no carro. Cheguei aqui, faltava goleiro, fui para o campo. Tive a infelicidade de tomar um gol faltando 20 segundos para acabar o jogo. E tive a felicidade de pegar o pênalti do título. Primeiro, né? Foi por um pequeno detalhe, né? Aí, nós perdemos nos pênaltis. Aí, novamente, nos pênaltis de novo, né? Mas, por causa de Deus, meus companheiros conseguiram fazer os gols. E você conseguiu a defesa. E tive a honra de conseguir fazer a última defesa ali. É, Deus me abençoe hoje com essa vitória aí nos pênaltis sofrida. Um grande jogo. Mas, assim, é uma honra ser campeão novamente do Campioche. E é uma honra participar desse grupo aqui do Sindicato dos Bancários. Tá de parabéns a todos os organizadores aí. E passando esse tempo da pandemia, os bancários estão todos enlouquecidos, querendo fazer uma atividade. E esse campeonato agora veio de encontro com isso, né? Dessa integração harmoniosa com as famílias torcendo, participando. E é bem legal isso, porque tem essa coisa, né? Da gente poder trazer a família, poder trazer o bancário pra cá. Então, depois de vários jogos, hoje chegamos na final e estamos aí, né? Tchau! 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 Tchau!